Fala galera, eu sou o Pedro com o Mi, Miguel, Miguel, então galera, Miguel, então galera, vamos gravar que esse é o animatronics, Bom galera, a energia acabou, né? E agora é hoje, galera, é dia assustado, é, vocês podem ver, eu coloquei... Não, mentira. Bom galera, ó, não se esqueça de usar o fone. Galera, vamos, vamos preparar o medo das peles, vamos? Bom galera, não se esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra poder perder nenhuma novidade, novidade. E deixe o joinha se você gostar, joinha pra baixo e você não gostar do vídeo. Miguel, já coloquei pra você? Vou verificar. Ah, já sei essa dica. Ok, temos o tablet, e eu desejamos... Ai, não sei, é muito longa, eu só avalei as cutas. Ok, entendi. O Miguel, aqui se for o gato. Galera, o gato desse jogo, será que é o Candy? De Fabianacos atende, ou onde Candy? Ai, que terror, Miguel. O que, ó? Não, aqui não tem final. Miguel, você fez alguma... O que foi isso? Preciso acender o quadro na sala de controle, o mapa prende, o escrito, a dica, a sala de controle e na areia BC... BC... Miguel, vamos achar... Galera, vamos achar um lugar pra jogar, vamos jogar aqui no chão. Ô, galera, a gente não pode gravar um vídeo novo, senão a bateria acaba. Ô, galera... É, muito difícil. Sua mão vai ficar tolando igual a minha. Vamos lá? Encontre a sala de controle e acenda as luzes. Galera, eu tô escondido. E a câmera, cadê o sinal? Não consigo ver nenhuma. Onde consegue ver aqui, ó? Não consigo ver nenhuma. Vamos ir pra sala e acender as luzes, galera? Vamos, Miguel. Ô, galera, vou mostrar as regras desse jogo. Tem que se esconder e sobrevivar e abrir o zoom. É, mas... Avisa a galerinha pra não ter medo. Avisa. Ô, a gente tá vendo um bicho aqui agora. Ele comeu um monte de ketchup e eu faço sangue. Ah, e parece sangue. E ele tá gordo? Tá. Ele comeu quantos dias que ele já comeu ketchup? É sangue e os olhos dele é muito grande. Ele comeu quantos sangues que ele já comeu? Um monte. Quantos dias? Tá sem ter ramado. Até na barriga dele, galerinha. Até nos dentes da mão. Comilão. Comilão. Ô, galera, esse jogo é de terror, não joga. Pequeno. Não joga por um ano ou dois anos. Ou três. Ou quatro. Ou cinco. Ou seis. Só pode jogar sete, oito, ou nove, ou dez, ou onze, ou doze. E outros cuidados. Galera. Você vê que eu tenho sete? Sim. Ô, galera. Olha só, galera. Olha só. Estamos aqui, ó. Olha nas câmeras. Não tira, assim. Vem. Galera, vamos ver se o bicho tá atrás? Nem quero olhar. Tá. Tudo bem. Galera. Bicho, desculpa. Ei. O que não tá passando? É o coração. É o coração. Um bicho ou não? Ei. Ai, que feio você, né? Esse, galera, esse bicho comilão, ele veio aqui e nos matou? Só que o galerinho, eu vi cheio de sangue aquele bicho. Então era o mesmo bicho que a gente vinha sentado. Lembra? É. Porque ele era cinza. E o outro bicho também era cinza. Não, não, é ele mesmo. Oi, bicho. Não de maravilhosa, não? Tenho certeza de que não se lembra de mim. Ah, mesmo tempo que nós encontramos. Olha, galera. Oi. Acha que de novo vocês tem uma vilantista? Galerinha, a gente morreu, né? A gente está indo de novo, né? Mas o cara sonhou, o Bleichon. O seu... O seu... Opa. Mas o que é psicopata? O que aconteceu à luz? Cava um des... 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 A gente está... Na piscaria de antes, né? Não, estamos na delegacia, galera. Miguel, a gente tem que quitar de novo. Olha, que tiro é esse. Cuidado. Vamos... Galerinha, não tenha medo, tá? É só um jogo. Miguel, quer ler a carta ou depois? Depois. O... Galerinha... Ai, você... Se você tiver um sonho... Ruim, você é só orar, né? Ora pra Deus e ora assim. Deus, não... Não deixa a gente mais pensar nisso. Dá um sonho bom pra nós e... Amém. Olha, galera. Galera, eu nunca teve um pesadelo desse jogo. Mas o bicho... Qual é o nome desse código? 59 ou 13? Obrigado, bicho. Só não me mata, né? 59 e 13. 59 e 13. 50... Olha aí, Miguel. Miguel, quem era? É eslendrinha ou Samara? Você sabe o que é eslendrinha? Bola, que palavra preço. Miguel, vamos ver aqui, bicho, de novo? Galera, eu confundi, né? Nós vamos ver de novo. Oi, bicho. Eu acabei confundindo. Obrigado. 59 e 13. 59 e 13. 59 e 13. 59 e 13. O galera ficou falando 59 e 13 pra lembrar o código. Bom, eu preciso encontrar o 4 elétrico. Aqui. Ué, agora o bicho não me pegou? É. E o cara achou isso uma desgraça. Olha, galera, cadê o bicho? É porque ele tá atrás de você. Por isso que ele não tá vendo nada. Bem, lembra-se de alguma coisa agora? Gostou do meu presente? Rúri, gostou? Adora jogar. E aí, galera, o Miguel nem tá olhando com cara de medo, né, Miguel? Deixa eu me esconder aqui. Ele me escondi, Miguel. Aqui, tem dois, tem três buraquinhos. Ele vai perceber a gente? Eu acho que sim. Mas como que ele vai nos perceber? Se esconde-se do Animatronic no banheirário. Mas o nome é banheiro, né? O que você não colocou? O lugar de chover. Encontre o cartão no banheiro para a porta com o indicador azul. Ele acabou de passar. Vamos esperar. Galera, vamos esperar. Quem tá jogando esse jogo? Espera o Animatronic embora pra você pegar o cartão. Se não... Se não, ele te pega e te mata e come seu sangue, né? É a maior pesadinha de tudo. A gente tava... Lembra que a gente tava no chão. Se vocês jogarem... Eita. Ele passou de novo, galera. Quando os barulhos diminuírem, a gente sai. Diminui. E aqui, ó. Cadê o cartão que eu preciso? Eita, eu achei... Parece que um cartão chato pra desloquear uma porta. Vamos se esconder, Miguel? Olha, eu volto com vocês quando o Animatronico passa. Galera, não vou des... Não, Miguel, não vamos. A gente não vai desistir. Vamos... Já, vamos ir pra... Vamos ir aqui pra... Negócio de energia. Olha, o Miguel é o Miguel Candy. O do Five Nights at Candy. É o Candy? É o gatinho lá. É o... O que mais você pode pensar de? Miguel, vamos... Encontre o... Encontro bem... Eu aprendi. Miguel, ele caiu. Meu Deus, Miguel, ele sumiu. Mas pelo menos a gente tá com câmeras, né, galera? E a bateria tá acabando. Vamos recomisar? Ou deixa? Vamos recomisar. Miguel, tá com medo? Não, a gente tá no jogo. Bicho! Miguel, viu bicho? Eu também não. Vamos achar um lugar mesmo. Ai, meu Deus, tem um vinho. Não, não me dá. Desculpa. Não, não. Ai, Miguel, tô com medo. Galera, ele quase nos vinhos. Galera, ele tá na coca, galerinha. Não... Ai, pô. No chote, né? É. Ele tava bem perto. Ele tava na porta. A gente se escondeu bem rápido. Bom, galera, esse foi o vídeo. Bom, galerinha, não pode fazer muito barulho. Au! Que susto! Bom, galera, esse foi o vídeo. Pra vocês tenham gostado. Não joga esse jogo, né? É, com um pouquinho antes, né? É. Com a luz acabada, você toma um susto, né? Como a gente. Até a próxima. Dá tchau pra galera. Tchau. Tchau, galera. Não joga esse jogo, é um pesadelo.